Vida longa e próspera! E aí, Terráquio, tudo bem com você? Eu sou Nelson Ansade, seja muito bem-vindo ao canal Imagine Mais! Se você daqui é tipo de pessoa curiosa, que gosta de saber sobre todo tipo de assunto, já se inscreva aqui no canal e marque o sininho das notificações. Agora, roda a vinheta! Eu já perdi as contas de quantos vídeos eu fiz aqui no canal falando sobre energia infinita. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição os links desses vídeos, para você poder acessar se você ainda não tiver visto eles ainda. Eu já fiz vídeo falando sobre o motor magnético, e o último vídeo que eu fiz foi falando sobre fusão nuclear, que é o que existe de mais próximo da energia infinita. Então, confere aí, depois você dá uma olhadinha aqui na descrição para você ver esses vídeos. Pois bem, o pessoal está deixando muito comentário dizendo o seguinte, que se o motor magnético, se o motor de energia infinita viesse a público, os governos do mundo certamente iriam matar e perseguir o inventor de tal projeto. Por isso que esses projetos de energia infinita não são populares, tá ok? Então, esse é o principal argumento que o pessoal está usando para dizer que a energia infinita realmente existe, que os motores magnéticos realmente funcionam. Pois bem, o objetivo desse vídeo é lançar uma pergunta para você, uma pergunta para você responder. Vamos imaginar o seguinte, se o governo perseguisse quem inventa o tal do motor magnético, por que que teria tanto vídeo de motor magnético no YouTube? No YouTube tem uma infinidade de vídeos que os caras montam um dispositivo que eles chamam de motor magnético, usando ímãs, usando vários sistemas, usando rolamentos. Então, por que que esses vídeos continuam no YouTube? Essa é uma boa pergunta, só que a pergunta maior, a pergunta maior que eu quero deixar para você responder é o seguinte, imagine que existe um sistema de energia infinita. Imagine também que o governo não quer que você tenha um sistema desse na sua casa. Pelo simples motivo que se você tiver energia infinita na sua casa, você não vai mais necessitar de pagar a conta de energia, e com o tempo as usinas vão todas quebrar, certo? Então, esse seria o pensamento lógico de quem acredita que a energia infinita existe, mas não vem a público. Pois bem, vamos refletir sobre a energia solar. A energia solar existe? Existe. A energia solar é infinita? Sim, é praticamente infinita. Enquanto o sol brilhar no céu, vai existir energia solar. Então, podemos considerar que a energia solar é infinita. Porque o sol ainda vai durar bilhões de anos brilhando aí sobre as nossas cabeças. O equipamento de energia solar pode ser adquirido por qualquer pessoa? Sim, obviamente. Existe até financiamentos do governo para você poder colocar energia solar na sua casa. Pois bem, depois que você colocar energia solar na sua casa, se for um equipamento adequado, nunca mais você vai precisar de pagar a conta de energia. Nunca mais. Inclusive, você pode abastecer até uma empresa com energia solar. Você pode abastecer qualquer coisa com energia solar. Você pode comprar um carro movido a energia solar e abastecer ele a custo zero, comprando apenas o equipamento. Então, por que os governos, os poderosos do mundo, não impedem o desenvolvimento da energia solar? Por que eles, inclusive, ajudam no financiamento de equipamentos de energia solar? Por que existem incentivos do governo para você colocar energia solar na sua casa? Esta é a pergunta que eu quero que você responda. Qual seria a diferença de um equipamento de energia solar, que você compra, paga e tem energia grátis para o resto da vida, para um motor magnético, onde você, teoricamente, compraria, pagaria e teria energia para o resto da sua vida de graça? Não existe diferença. A única diferença é que a energia solar existe. E os motores magnéticos, eles não existem, tá ok? Existem apenas nos vídeos do YouTube. Você pode passar o resto da sua vida tentando construir um motor magnético, que ele nunca vai funcionar. Porque ímãs não geram movimento, ímãs não geram movimento próprio. Ele não consegue fechar um ciclo de movimento. Ou o ímã repele ou ele atrai. É igualzinho a mola. A mola, você pode apertar ela, ela vai tentar afastar a sua mão. Ou se você puxar ela, ela vai tentar voltar para o lugar que estava. Mas ela não consegue gerar movimento através disso. Os ímãs são a mesma coisa. Ou ele repele ou ele atrai. Ele não consegue fechar um ciclo de movimento. Entenda isso de uma vez por todas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos. Não esqueça de responder a minha pergunta. Deixe aí nos comentários a sua resposta. Deixe aí nos comentários o seu questionamento. Eu peço para você também dar uma olhada aqui nos vídeos que eu deixei aqui na descrição falando sobre energia solar, falando sobre motores magnéticos. São vários vídeos aqui do canal que eu fiz uma seleção bacana. E deixei aqui na descrição para você dar uma olhadinha. Eu desejo para você uma vida longa e próspera. E até mais. Tchau. 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 Tchau.